Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e o segundo link aqui da descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo que tem dado resultados bem satisfatórios desde 2020 então caso você queira conhecer, acesse esse segundo link aí que você vai entender então vamos aí ao resumo das notícias FTX lança plano de reestruturação e sugere reinicialização da exchange offshore então basicamente eles querem aí fazer um reset na corretora começar a operar de verdade igual qualquer outra corretora fazer dinheiro e com esse dinheiro que eles estão fazendo pagar o que eles devem aos clientes então olha só, a FTX delineou seu plano para reorganização pretendida que categorizará os reclamantes da exchange falida em classes específicas e abrirá o caminho para a exchange se tornar operacional como uma entidade offshore documentos apresentados, isso no dia 31 ainda, incluem um rascunho do plano de reorganização que descreve o caminho pretendido pela empresa para resolver uma coleção excepcionalmente grande e complicada de reivindicações existem um total de 13 classes diferentes de reivindicações reivindicações incluindo categorias específicas de clientes da FTX reivindicações dos clientes dos Estados Unidos e ainda reivindicações referentes aos tokens não fungíveis os NFTs enfim, eles apresentaram toda uma solução global mas a ideia é tentar voltar ao funcionamento recuperar a credibilidade e eu não sei cara, eu não sei se isso daí vai dar certo não tá, eu... é, eu acho que tinha que pegar o dinheiro do partido dos democratas né vocês não gastaram dinheiro com a campanha, enfim se bem que também os caras não tem culpa não sei né, até que ponto os caras tem culpa ou não né mas a grande verdade é que esse dinheiro aí, tudo que foi roubado das pessoas foi um dinheiro que foi injetado no partido dos democratas né foi usado pra impulsionar a campanha até do Joe Biden você tem noção cara, que esse negócio da FTX ajudou o Joe Biden a se eleger? realmente um negócio incrível mas enfim, eu não creio muito nesse plano de reestruturação não tomara que dê certo eu realmente tô torcendo pro que o negócio funcione pra que o negócio dê certo mas... sinceramente eu não consigo acreditar nisso não Receita Federal e Polícia Civil de São Paulo fazem operação contra pessoas pessoas que usavam criptomoedas em tráfico de drogas e contrabando a gente sabe que o Bitcoin é utilizado para o crime isso daí é um fato, não vou tampar o sol com a peneira aqui inclusive eu já trouxe um vídeo aqui com as informações de que o próprio PCC até certo ponto utiliza Bitcoin utiliza criptomoedas mas por que que o crime utiliza criptomoedas? porque uma criptomoeda é dinheiro porque Bitcoin é dinheiro ué, eles vão fazer o que? vão fazer o contrabando de criptomoedas e aceitar pagamento em banana? vão aceitar pagamento em filé mignon, em picanha? não, os caras recebem pagamento em dinheiro daí quais são as alternativas? tem real, tem dólar, tem bitcoin, tem o SDT enfim, só alternativas de dinheiro e quando a gente olha isso, muita gente vai falar assim ah, tá vendo, o bitcoin é utilizado para ação criminosa ué, mas o real também é então tem que proibir o real? tem que tirar o real de circulação? não cara, e olha só e eu vou dizer um negócio estatisticamente a melhor maneira de alguém fugir de uma operação policial ou de não ser pego é utilizar moeda em espécie moeda física tá, essa é a melhor é a melhor forma porque não tem como rastrear agora você faz uma transação em bitcoin aquilo fica gravado na blockchain eternamente né, pelo menos enquanto existir blockchain aquela transação vai ficar lá então, deixa vários rastros então não é a melhor opção possível trabalhar com criptomoedas para ações criminosas não, definitivamente não é só que, obviamente que a bandidagem busca aí sempre a diversificação e vamos ver no que dá né, agora o que colar, colou o que funcionar, funcionou então tentar, de fato eles vão tentar só que eu, sinceramente se eu fosse o bandidão aqui eu vendesse drogas e sei lá fizesse alguma coisa ilícita assim eu não sei se eu faria exatamente com criptomoedas não sei se é a melhor opção mesmo e pessoal, a Binance fará a listagem da Cyber e da Sei tá, pra você participar pra você ganhar pra você fazer dinheiro com esses dois lançamentos que a Binance está fazendo através do Launchpool é bem simples basta vir aqui em Finanças depois você vem em Launchpad você vai cair nessa página e você seleciona fazer stake clica aqui né em qualquer uma das opções enfim daí tem stake com BNB stake com TUSD e stake com FUSD tá, então essas três opções são possíveis você clica aqui faz o stake põe a quantidade que você deseja e o rendimento em breve vai aparecer talvez na hora que você estiver vendo esse vídeo já tenha aparecido o tempo até a listagem são aí mais alguns dias e o stake total ele tem 30 dias de duração o da Sei também é o mesmo processo você seleciona qual moeda você quer deixar guardado lembrando que você utilizando o BNB Vault você consegue utilizar você consegue já ter o rendimento sem precisar diretamente participar da campanha basta vir aqui em Earn né aí você seleciona o BNB Vault você vai cair lá na respectiva tela você seleciona aqui stake pode até deixar o automático ativado igual eu faço você ganha 0,27% de lucro ao ano é pouca coisa e o primeiro o primeiro BNB que você deixar guardado você vai ter um bônus aí de mais 30 0,35% então de 0 a 1 igual eu tenho 1,1 então esse 1 aqui ele está ganhando 62% e o restante ele está ganhando os 20 aliás 0,62 e o restante 0,27 mas é isso além da participação em todos os launch pools da Binance né então é interessante você pelo menos pensar aí nessa possibilidade e assim que a moeda enfim for listada aqui por enquanto eu acredito que não dá pra encontrá-la aqui deixa eu colocar cyber pra ver se aparece cyber aparece né só não tem de fato a opção de trade mas ela em breve vai ser lançada e eu acredito que pode ser uma oportunidade bem interessante FMI elogia real digital e PIX em relatório sobre o Brasil a transição para o mundo baseado em tokens exigirá mudanças na estrutura legal né então o que acontece é que a gente que fala aqui bastante a respeito dessa história de nova ordem nova era que está por surgir o controle populacional e tudo é fato de é fato que a digitalização do dinheiro é algo necessário pra que haja o controle populacional porém é interessante ressaltarmos que isso é algo que as pessoas não será imposto pras pessoas não será obrigatório ah você vai ter que usar a nova moeda digital né você vê o próprio sistema PIX né é algo que comparado com o que a gente tinha antes é muito mais simples prático e rápido você pra fazer um TED ou um DOC você o TED ele funciona dentro do horário comercial dentro do expediente bancário demora aí no máximo meia hora pra chegar mas você paga né ou você paga uma taxa de manutenção de conta pra poder ter um direito a uma certa quantidade de TED ou você no máximo no mínimo paga aí pra pagava né ou paga enfim ainda pra poder fazer um TED agora um DOC um DOC ele pode ser feito qualquer hora do dia mas o dinheiro não chega no mesmo instante né se você faz por exemplo uma sexta-feira e vamos supor que segunda-feira é feriado né então se faz sexta-feira após o horário do expediente bancário então ó vai ficar sexta sábado domingo segunda terça né ainda tá dentro do prazo deles de se não me engano 24 horas então em tese pode ser cair só na quarta seguinte então não faz sentido né o Pix veio resolveu o próprio comerciante né o Pix é mais barato do que receber no débito ou no crédito então meio que as pessoas vão amar essa praticidade só que é claro que isso daí é a venda da sua privacidade né não diretamente a venda mas você tá trocando sua privacidade por praticidade assim como as pessoas em determinado momento escolhem e querem trocar a sua liberdade por uma suposta segurança então por conta disso que órgãos internacionais vão elogiar qualquer iniciativa nesse aspecto de você retirar a moeda física retirar qualquer possibilidade que a pessoa tenha de liberdade e distanciamento do estado pra aproximar-se cada vez mais e o estado venha a crescer diante do indivíduo então né nada surpreendente a FMI falar nossa que legal a sua moeda digital né basicamente isso Korean me